Dois funcionários de uma farmácia onde Júlio Andrade teria comprado remédio à base de morfina que matou o empresário Luiz Marcelo Ormon, afirmaram em depoimento que a substância foi vendida com receita médica. Pessoas ligadas a Suiane Brechac, que fazia trabalhos espirituais para a suspeita, também foram ouvidas nessa segunda-feira. O ex-marido, que tem dois filhos com a cigana, disse que ela tentou vender os objetos roubados da vítima. Ela ofereceu esses bens para as pessoas envolvidas, as organizações criminosas do estado do Rio de Janeiro. Foragida há cinco dias, Júlia prestou depoimento à Polícia Civil do Rio antes de se tornar a principal suspeita pela morte do namorado. Só que eu percebi que ele estava muito cansado, muito cansado, muito estressado. E ele, quando voltava do almoço, ele apagava. A polícia, ela contou que foi embora no dia 20, logo depois do empresário ter feito o café da manhã. Aí descobri que ele tinha um Instagram fake, aí teve briga. Aí eu falei, eu falei que eu queria ir embora. Por causa do mau cheiro, vizinhos chamaram os bombeiros. O corpo de Luiz Marcelo foi encontrado no sofá do apartamento. A polícia afirma que Júlia matou o namorado com dezenas de comprimidos de um remédio à base de morfina, escondidos dentro desse brigadeirão. A intenção da suspeita era usar os bens de Luiz Marcelo para pagar uma dívida de 600 mil reais com a cigana por conta dos trabalhos espirituais que foram prestados. E agora ele está casquinha comigo, de onde ele me dava 2.500 por mês e agora ele está me dando só 100 reais. Falei, cara, mas o cara está pagando seu salão de beleza, está te dando de comer, de beber, você não está precisando sair com outros homens. Calma. Perguntei, tá, e como você matou ele? Como você matou com brigadeirão, com chocolate? Não, eu coloquei de morf de 30 miligramas. O atual namorado de Júlia também prestou depoimento nessa segunda-feira. A polícia do Rio tenta rastrear as movimentações financeiras de Júlia, já que segundo as investigações, a foragida conseguiu se apropriar de bens e dinheiro em espécie da vítima. Sem pistas, as equipes estão nas ruas, a gente ficou empenhado esse final de semana inteiro, mas até o momento não posso pronunciar esse respeito.